Hoje eu gostaria de fazer uma avaliação do Shun MM com outro ponto de vista, de uma forma talvez até poética aí pra vocês. Espero que vocês curtam essa vibe que eu vou apresentar pra vocês. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas! É mais vídeo aqui no canal do Neng San, que seria Awaken, porque o Chá Gelado vai ter um vídeo agora com uma temática bem diferente. Eu espero que vocês curtam essa temática e deixem aí nos comentários no final do vídeo o que você achou, beleza? Então eu gostaria de apresentar como o Shun MM é interessante, de uma forma bem diferente como eu apresento ele na review, né? Então esse aqui vai ser um reforço da review com uma temática diferente, beleza? Caso fique alguma dúvida sobre o Shun MM, caso você não saiba como ele funciona, vou deixar linkado o vídeo da review dele nos cards, beleza? Então vamos lá! Começando aqui falando do Shun MM, lógico que eu sei que você sabe por que é importante ter o Shun MM. Pra começar, ele faz parte do meu quinteto fantástico, né? Ele é um dos melhores personagens no jogo, no meu ponto de vista, atualmente ele entra fácil no top 10, mas agora eu vou tentar mostrar um ponto de vista diferente do Shun MM pra vocês. Os fracos dependem dele. Sabe aqueles personagens com defesa e ponto de vida B? Vamos lembrar uns aqui, né, coitadinho? Temos aí o Milo, que é praticamente Fussé, né? Temos o Shura também, que é outro CBC. O nosso Saga de Gêmeos também, que é outro CCB. O Ayora é CBC, então a galera aqui tudo é B e C, né? E graças à oportunidade de você ter o Shun MM na conta, você tem o privilégio de jogar mais easy com esse tipo de personagem, que atualmente no meta, às vezes só bateu nele e eles perecem. Então, se você tá querendo jogar com algum personagem que você gostaria de jogar, mas eles perecem muito fácil, a oportunidade de jogar com eles é colocando o Shun MM na conta. Então, pra quem tá acompanhando as minhas lives, eu fiz uma live recente no YouTube também, e faço o live lá na roxinha, link na descrição, que aí vocês poderão conferir lá o meu PVP, que eu tô utilizando muito, muito lá. Miss Dedada. E quem diria como Miss Dedada não tá fazendo muito estrago. Inclusive, eu tenho meu segundo canal, NemCL, onde eu faço cortes das minhas lives, e vocês poderão ver algumas lutas que eu utilizo. Atualmente tem esses vídeos, é a primeira semana que eu estou postando vídeo lá. Se você quiser ver mais alguns cortes de live, são somente de PVP lá, sem edição, sem nada, é só se inscrever lá pra vocês serem notificados, pra conhecer alguns PVP meu, de preferência que eu venci, né? Mentira, mas algumas replays que eu acho que alguém destacou bem ali, fez algumas jogadas interessantes. Então fica aí o convite, também o link está na descrição. Então se você tá reclamando que você só joga com Cana, por exemplo, Thanatos, Hades, Afrodite, Borboletão, a variedade tá aí. O Shun MM te oferece essa oportunidade de variedade, porque realmente, antes de eu ter o Shun MM, eu não jogava com o Miro. Era muito chato jogar com o Miro, porque ele perecia muito fácil. O Shura eu só jogava se eu tivesse aí, por exemplo, um Shun Vino pra proteger ele. Aí eu não tava afim, às vezes, de pôr o Shun Vino na formação. Agora não. Agora o nosso amigo Shun MM, além de oferecer a sobrevida pra eles, ainda tem o combinho da assombração, né? Que dá pra você usar esse combinho aí, principalmente com quem tem custo baixo de energia, como o Miro ou o Afrodite, por exemplo. E ainda temos um reforço, né? Que tem referente a Cosmo, que combina muito bem com o Chá Gelado aqui, que é Perolas de Naga e Mundo Inferior. Já que o Shun MM, ele dá uma boa vantagem, principalmente para personagens lentos na sua conta, então, por que não migrar a galera do seu time para Mundo Inferior, né? Que vai reduzir aí a velocidade, oferecendo mais cura pra esses tipos de personagem, reduzindo ainda o dano, né? De dano cósmico do Mundo Inferior e aumentando o dano ao mesmo tempo. E da mesma forma, temos o Pérola de Naga, que ao inverso, reduz o dano aí de dano físico naquele personagem, aumentando o dano físico também dos personagens de ataque físico. Olha só! Graças a esse tipo de estratégia, eu mudei bastante algumas builds minha, que, por exemplo, foi o Miro. O Miro agora, ele usa Pérola de Naga, porque eu estou a fim de jogar com ele. E aí, ele está atrás do Shun MM com uma velocidade bem lentinha mesmo. Olha só! Está nem em 300 de velocidade. Meu Shun MM também é bem lento, tem 300 e pouco de velocidade. Saga de Gêmeos é outra aí que eu abdiquei de velocidade para ele ter uma sobrevida, ter algumas jogadas ainda no PVP, que, inclusive, já fiz live jogando com ele. E vai ter vídeo em breve aqui do canal. Em qualquer momento, parece, eu não sei qual que eu vou para primeiro. Mas está aí com menos de 300 de velocidade. Boboletão, que já chegou, né? Pegando aí o mundo inferior para ele. Então, assim, o Shun MM, além dele reforçar a cura de personagens lentos, temos Cosmos que combinam com o Shun MM, aumentando o dano e aumentando a resistência de dano desses personagens. Olha só se não é um casamento. Agora vamos falar de uma nova estratégia também, que se você está cansado de time repetitivo na sua conta ou do seu PVP, já pensou em fazer filhinha do Shun? Como assim, né? Filhinha do Shun? Filhinha do Shun seria mais ou menos algo assim parecido, né? Um time totalmente focado em ser baixa speed, né? Então a gente pega aqui a minha velocidade, está baixa speed. Aqui você pode mudar, né? O Thanatos meu, ele é de víbora, mas você pode colocar aqui mera para ele reduzir a velocidade e assim ele vai ficando. E assim ele vai ficando mais lento e mudando a ordem da fila. E todo mundo lento, como eu disse e mencionei, como eu já citei no vídeo, vai recebendo a cura do Shun. Isso é fantástico, cara! Você vai ter uma estratégia de time totalmente diferente, porque eu vejo muito, muito time focado em speed. Vira e mexe, eu pego às vezes, bem pontualmente, algum time da filhinha do Shun bem lento, todo mundo cheio de cura. É até legal ver alguns times desse bem diferentes, o cara sabe aí criar algum time diferente. Eu estou dando essa inspiração para vocês. Foca aí nesses tipos de cosmos que não prioriza speed, mas sim uma sobrevivência, talvez uma defesa. A defesa é excelente para personagens que recebem cura. E só temos aqui a June, né? Para dar aquela tancada aqui em geral, não ficar tão fácil ser eliminado, beleza? Então, fica aí mais algumas sugestões de estratégias para você ver como o Shun MM oferece bastante variedade de estratégia e também de você renovar o seu PVP. Não jogue PVP apenas para ganhar, mas jogue PVP para se divertir. Seu time está chato? Já pensou em você ganhar com outra estratégia? É isso aí que o Shun MM está te oferecendo e tem muitos jogadores que eu estou ligado que ignoram isso. Mas para você ter isso tudo, primeiro você tem que ter o Shun MM na sua conta. Você já tem? Olha só. Espero que eu tenha aberto um pouquinho a sua mente. Caso não tenha, vamos ao mais óbvio, como conseguir o Shun MM. Mas antes, vocês estão ligados? Deixar o like, a sua inscrição e se possível compartilhar esse vídeo, principalmente para quem não tem o Shun MM ou você gostaria de indicar o canal para ele, beleza? Então, as formas eu sempre digo em todos os vídeos. Junte mais 500 gemas. Olha só. Eu tenho aqui 400 gemas, eu tenho 15 mil diamantes e aproximadamente 165 gemas, sei lá. Ou seja, eu tenho mais de 500 gemas para eu escolher o banner que eu quiser. Que provavelmente vai ser o próximo banner inédito, Ayakos, Faraó ou Yoga Divina. Então, junte as suas gemas e aguarde o Shun MM vir, beleza? Uma dica aí, não fica dando tiro em personagens que talvez não vai fazer sua conta ficar tão forte ou mais divertida. Moroso, porém barato. Auxílio da Legião. Temos aqui o Terrebliss. Não sei se ele está juntando gemas para pegar o Shun, mas se ele estiver juntando gemas para pegar algum dos outros metas, tá aí, ó. Ele já está pegando o seu Shun MM via Auxílio da Legião. Fica a dica aí para vocês, tá certo? Que dá para recrutar o meu Shun MM para matar a sua curiosidade. Eu peguei ele via Auxílio da Legião. Eu skipei o banner dele porque eu não tinha tanta gema. Eu tinha mais ou menos umas 300 gemas na época. Então, eu skipei. Peguei ele via Auxílio da Legião dois meses depois. Pronto. Tá o Shun MM aí na minha conta. Meu quinteto tá fechadinho. E para fechar, temos o evento do Gacha do Shun. Que, inclusive, eu vou deixar o vídeo indicado de como é que funciona o Gacha do Shun, caso você nunca viu. E, assim, eu tentei pegar alguns fragmentos na época, né? Vocês vão ver que naquela época desse vídeo, eu ainda estava juntando fragmentos pelo Shun. Não consegui. Ainda tive que pedir fragmento do Auxílio da Legião. Mas, para quem não manja, é um evento que você troca o diamante por umas moedinhas. Que você ganha fragmentos do Shun, flores e refino e tranca. E eu ganhava tudo, menos o Shun. Vocês vão conferir lá no vídeo. Mas, teve alguns comentários falando que conseguiu pegar o Shun por mais ou menos 12, 13 mil diamantes. Se você tá querendo realmente o Shun MM na sua conta, então tenha aí Auxílio da Legião, caso você não esteja pedindo outro personagem. Juntar gemas, que pode juntar umas 500 em uns dois meses. e juntar uns 13 mil diamantes, pelo menos, beleza? Se vocês tiverem alguma dica para reforçar como poderia apresentar um novo personagem nesse tipo de quadro, deixe aí nos comentários, que vai ser de bom grado a minha leitura para, quem sabe, eu melhorar ainda mais nessa abordagem bem diferente de apresentar o personagem. Reforço que aqui não está voltada a review e nem apresentar como o personagem funciona, tá certo? Apenas uma abordagem de como ele é interessante, tendo a sua conta, com um diálogo bem diferente. Porque isso já tem na review, que como citei, tá nos cards. De qualquer forma, eu agradeço muito pela sua audiência. Eu vou deixar alguns vídeos dos cards, mostrando aí o Shun MM sendo jogado aí com o Miro, por exemplo. Inclusive, reforço para vocês verem lá no meu outro canal, na ICL também, algumas gameplays que o Shun MM vai aparecer lá, com certeza. E não posso esquecer que o nosso amigo aqui cura a custo zero, então botar ele numa formação, nem que seja somente para cura, é fantástico. Mais um reforço aí para a sua conta, para você ter uma variedade de custos de energia bem mais favorável aí para você. E agora sim, eu vou fechando o vídeo por aqui. Bom formato para todos, valeu e fui!